Seu coração E das agora Salada com uva Interessante, viu? Uma coisa doce assim no meio do nada No meio da salada Ansiedade, sabe? Porque eu nunca apresentei live na vida E depois da pandemia Eu nunca mais subi num palco assim com o público Que vai ter público essa live E depois de um show de Carlinhos, né? Eu nunca mais subi assim Pode ser isso, essa é a minha ansiedade E um dos motivos que eu vim aqui pra Montes Claros Foi trazer novidades pra vocês Em busca de novidades E também ter uma live Pra apresentar Hoje E talvez seja isso Esse meu Essa minha Uma insônia triste Uma ansiedade Eu disse Meu Deus do céu, o que é isso? Aí fiquei até umas Seis horas da manhã Assim, desse jeito Aí fui Deu uma cochilada Depois acordava Pensa que sensação ruim, viu? É Uma insônia triste Uma ansiedade Eu disse Meu Deus do céu, o que é isso? Aí fiquei até umas Seis horas da manhã Assim, desse jeito Aí fui Deu uma cochilada Depois acordava Pensa que sensação ruim, viu? Como é que vocês estão em minhas vidas? Véi Eu tive uma noite de sono Péssima Péssima, péssima, péssima Não consegui dormir Bolava pra um lado Bolava pro outro É Por mais que eu trabalhe assim Com o público Por mais que eu já tenha subido No palco Várias vezes Pra fazer show Com Carlinhos Mas eu desacostumei, né? Porque Acho que praticamente Dois anos Sem subir no palco Sem ver O público assim Na minha frente Mesmo assim É Apresentar live É algo novo pra mim Uma coisa é eu estar aqui Com o celular Conversando com vocês Agora Nos stories Outra coisa é eu estar Com o microfone De um monte de câmera E um monte de gente Tá sendo na minha frente Eu fico nervoso E um dos motivos Que eu vim aqui Pra Montes Claros Foi Trazer novidades Pra vocês Em busca de novidades E também Eu tenho uma live Pra apresentar Hoje E talvez seja isso Esse meu Essa minha Mas é isso Já entreguei Nas mãos de Deus Seja feita a vontade dele Que tudo dê certo E eu sei que eu tenho vocês Aqui também Pra mandar boas energias E vai dar tudo certo Com fé em Deus Viu E quero vocês presentes Na live Tá Eu falei Eu falei Que ia falar Coisa séria Com vocês A coisa é séria Mas o John Não deixa Não deixa Aí começa Como é Eu quero falar Aqui com ela Eu quero falar Mas aí ele tenta explicar Aí quando ele Começa a falar Você dá vontade de rir O jeito que ele fala É engraçado Dá vontade de rir Minha roupa De treinar Bem ancha Sem conhecer nada Aqui Vou dar uma volta Aqui no quarteirão Dar umas carreirinhas Sem conhecer nada Se eu me perder Vocês já sabem Aqui vou eu Sem conhecer nada Minha gente Sozinho na rua E eu Eu continuo aqui Rodando É bom que conheça A cidade toda Continuo aqui Sem conhecer nada Sem conhecer nada Velho eu sou muito burro Muito burro Eu estou hospedado Do lado Do shopping Do lado do shopping E dentro do shopping Tem uma academia Encontrei um seguidor Agora ele falou Era melhor ter Perguntado Era só pra dar uma volta No quarteirão Fazer uns exercícios Acabei entrando Numa loja Pra escolher um perfume Que eu estou precisando Estou deixando Estou deixando meu fígado Aqui Mas é pra andar cheiroso Tchau meu amor Beijo Mas é pra andar cheiroso Tem que andar cheiroso Como é que os caras vão cheirar Não é não Mas aí Ainda ganhou um brindezinho Isso aqui é o que amor? É um gel de ducha Do Lemale Da Jampon Um gel de que? Gel de ducha Ducha De tomar banho Gel de banho Vocês entenderam Deixa pra lá Mas eu vou gostei Vou aproveitar Mas sabem o que é isso? É o poder do Acredita Colega Eu fico muito feliz hoje De poder Entrar assim Em qualquer loja Qualquer lugar Ver alguma coisa Poder comprar Sabe? Vou lá Passo meu cartãozinho E vocês fazem parte Disso tudo Se você tem um sonho De ter suas coisinhas Seja lá o sonho que for Ajudar sua família Não desista não Porque desista Que vale a pena demais É só acreditar É muito massa Você poder conquistar Suas coisinhas Chegar num lugar Sentir vontade De comer algo De comprar algo Vai lá e compra Poder Sabe? Ter seu dinheirinho Poder pagar Isso é muito bom Meu Deus E você? Tudo bom? Do nada, gente Como é seu nome? Lorena Você daqui De Montes Claros Prazer Eu sou o que? Você é lindo demais Se verem a vez Fica rindo Obrigado Maravilhoso Obrigado Ai, vidas Meu momento Vai, Carlinhos Maia Da raza cobra Usando o Prada É arriscar do curo Cai Menino Menino Que eu tô É chique Mais um pouquinho Vai cheiroso, né? Pro povo Quando for me abraçar Tá bom Pra não gastar também Foi caro Vamos embora Volta pra mim Eu te amo De verdade De verdade De verdade Eu te amo Tchau 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 E aí